Valendo? Pra que é isso? Vai! Eu entrei na mata escura Piado de dois mutum Piado que redobrava Tururum, tururum, tururum Eu entrei na mata escura Piado de dois pavão Piado que soluçavam Pararão, pararão, pararão Piado de dois pavão Piado de dois pavão Pisando de dois pavão Amém. Que bonita a gameleira, ô baiane, que nasceu no pé da serra, ô baiane, que bonita a gameleira, ô baiane, que nasceu no pé da serra. Viva! Foi bom? Ficou. Que bom. Vivo. Obrigado.